Seguinte galera, foi o Lula sair da cadeia, o jornalista se atiçaram e foram perguntar pro Ciro o que ele acha disso E aí o Ciro desceu a porrada mais uma vez, coisa que ele já faz há muito tempo Não foi, ai o Lula saiu da cadeia, agora o Ciro tá batendo no Lula Não, ele já tá fazendo isso há muito tempo, beleza? Então, bater no Lula que eu falo é apontar as contradições E aí a galerinha mais fã do PT começou a falar, o Ciro é um canalha, o Ciro é um ressentido O Ciro é um não sei o que lá, mas não fala assim, o Ciro é um mentiroso É surreal isso, ninguém fala que o Ciro tá mentindo nos apontamentos que ele faz Ou seja, eu vou perguntar aqui, é mentira que o Lula foi se abraçar com o Renan Calheiros Depois do Renan ter chancelado o impeachment da Dilma, que eles chamam de golpe Eu também chamo de golpe, beleza? Mas só pra deixar bem claro isso É mentira? É mentira que foi o Lula que colocou o Michel Temer como vice da Dilma? É mentira? É mentira nossa? É mentira que por causa do Temer, que se passou reforma trabalhista, PEC do Teto E é curioso isso, né? Que eles enchem a boca pra falar que a Tabata Amaral é nossa culpa Ai, vocês aceitaram a Tabata Amaral ou não sei o que lá E aí senta no rabinho, né? No rabo gigante que eles têm Que é o Michel Temer Que esse sim, lembrando, a Tabata é uma deputada O voto dela, apesar de ser um voto lamentável É um voto no meio de 300, tá ligado? Já o Temer ferrou com a nossa vida E isso é culpa de quem? Se a Tabata Amaral é nossa culpa O Michel Temer é culpa dos petistas Ponto final, não tem o que discutir a respeito disso E fora as outras contradições Então, mais uma vez Por que não chamam o Ciro de mentiroso? Vai lá, tenta a sorte Mas vamos lá E aí, o que me deixa mais puto, cara Não é nem isso, tá? Falar que o Ciro é canário Isso aí não importa O que me deixa puto é a incoerência Tá ligado? É a esquizofrenia mental dessa galera que fala Ai, se o Ciro quer ganhar a presidência Ele não pode bater no PT Tipo, como, cara? Mais uma vez Como que o Ciro vai ganhar a presidência Se ele não se descolar do PT? Se ele não tirar essa imagem De uma pessoa Que é o PT 2.0 Ou o PT modificado Então tem que bater mesmo, cara Pra quê? Pra se consolidar como terceira via E é esse ponto que a gente tem que entender O Ciro, a gente não quer O voto Do petista, tá ligado? Daqueles 30% de petista A gente não quer o voto de vocês A gente também não quer o voto Dos 20% do Bolsonaro Peraí, vou passar uma moto aqui E eu preciso virar Nossa, tá lotado Calma aí Peraí, aguenta aí É isso aí Vamos lá Então eu não preciso Gente, né? O Ciro não precisa desse voto É óbvio que se vocês vierem A gente agradece Mas não é isso O que a gente quer? A gente quer aqueles votos Da galera Que não gosta do PT E não gosta do Bolsonaro Que dá aí Mais ou menos Os 20%, 30% também O que coloca o Ciro Gomes No segundo turno Aí você fala Ai, velho Você tá tirando esses números Da onde? Da sua bunda? Vamos voltar lá 2018 Campanha eleitoral Enquanto tavam falando Que o Lula era candidato O Bolsonaro mantinha lá Os seus 20%, 17, 20, 17, 20 O Haddad, né? Quando colocava o Haddad Ele tinha lá os 4, 5% Beleza Aí saiu a condenação Aí o Haddad realmente assume A cabeça da chapa E aí começa a ir pros debates Beleza O que aconteceu? O Haddad começou a subir O Bolsonaro começou a subir Esvaziou a Marina Esvaziou o Alckmin E o Ciro se manteve Com seus 12, 13% Isso foi mantido O Ciro não se esvaziou Então, essa galera Que migrou Para O Bolsonaro Que ele bateu De 20% Ele foi pra 40% Essa galera Nos interessa Capiche? E a galera Que Não vota no Lula Porque o Lula Não vai ser candidato O Lula é ficha suja Ele ainda tá ficha suja Essa galera Que vota no poste Que esvaziou a Marina A gente quer esse voto também Então a gente quer esse voto E é nisso que a gente tem que focar E quem seria o nosso adversário político? É o Luciano Huck É bem legal que no No My News Dessa semana Tava tendo uma discussão Tinha lá um senador da rede E ele apontou O Ciro Gomes Como Uma boa opção De terceira via E o cara falou Não Não sei o que lá Ciro Gomes não é Terceira via Sendo que Alguns minutos antes Ele tinha apontado O Luciano Huck Como uma Uma possível Terceira via Então é nisso Que a gente tem que focar É esse o nosso Adversário político É o É o Caramba Luciano Huck Tá? Que tá sendo tentado Sendo pinçado aí Como terceira via Terceira via liberal E a gente precisa ocupar Esse espaço É esse espaço Beleza? Valeu Até a próxima aí Meu braço tá doendo Até a próxima aí Fui